Oi gente, tudo bem? O meu nome é Gabriela e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu reuni duas coisas que eu preciso muito fazer, que uma é organizar minha estante e a outra é gravar um vídeo. Então, bora comigo arrumar essa estante? Como chegaram alguns livros novos por conta da Semana do Consumidor, eu ainda não tive um tempo de arrumar a estante certinho e colocar cada livro em seu devido lugar. Na verdade eu tive tempo, eu só não fiz isso mesmo e eu ainda não sei como é que eu vou arrumar, como é que eu vou fazer. Chegaram alguns livros da Darkside também, que é a minha editora preferida, né? Chegaram sim, que eu comprei, né? E geralmente os livros da Darkside eu deixo aqui, mas eu acho que não vai caber. Então eu acho que eu vou ter que pensar em outra forma de arrumar os livros da Darkside e conseguir separar dos outros livros do jeito que eu gosto. Então eu acho que eu vou começar tirando tudo, porque eu vou ter que limpar a estante, que ela tá muito suja. Vou tirar todos os livros, os enfeites também e aí eu vou dar uma passadinha de pano com esse rolinho de peroba e aí depois eu vou vendo como é que eu vou arrumar isso daqui. Só pra vocês terem uma noção do jeito que essa estante está. Sim, eu sei. Tá horrível. Esses aqui são todos livros emprestados, então eu tenho que deixar eles separados. Na verdade eu acho que até tem livro meu aí no meio, de tão bagunçado que tá. Mas então eu vou começar tirando eles primeiro, aí depois eu vou tirar os meus. Tchau. 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 Gente, nem tava sujo não, ó. Tava limpinho. Tchau. Tchau. Se vocês conhecerem algum produto bom pra limpar a estante, deixa aí nos comentários pra mim, por favor. Eu comecei a passar óleo de peroba porque eu ouvi dizer que ele ajudava a não grudar pó na estante. É, nos móveis em geral, sabe? Quando você passa óleo de peroba, falaram que não grudava pó. Mas pelo que eu tô vendo, isso não é muito verdade não Porque de pó que saiu aqui, meu Deus Minha rinite já tá tacada já Tudo bem que fazia um tempo também que eu não limpava a estante, né? Também não dá pra querer que o óleo de peroba dure pra sempre, né? Então aqui estão os livros emprestados Os enfeitinhos da estante Aí aqui embaixo no chão eu deixei os livros que eu ainda preciso me desfazer deles Eu não sei o que eu vou fazer Aí aqui na cadeira tem alguns livros Do outro lado do sofá tem mais alguns Então a estantezinha tá pelada, olha só Já despi ela E agora vem a parte mais difícil que é organizar, né? Que eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer Acho que talvez eu possa continuar com os livros da Dark Side aqui nesse nicho menor E também fazer mais um nicho aqui Eu acho que esse é o único jeito de separar eles dos outros livros E aí eu vou ter que acabar separando os dois também Porque eu não tenho tantos livros assim pra colocar num nicho grandão desse, entendeu? Então eu comecei organizando os livros emprestados Porque eles vão ter que ficar aqui mesmo Não vai ter outro jeito Essas duas pilhas enormes São as coisas que eu tenho pra ler E essa piquititica aqui É o que eu já li Eu vou começar arrumando pelos livros da Dark Side Que são os que eu mais tô em dúvida De como arrumar E também são os que eu mais quero deixar bonito Então Vou começar E aí Tchau, tchau. Por fim, coube certinho os meus livros da Dark Side aqui. Na verdade, tá até sobrando um espaço, que tem um livro que ele não tá aqui comigo, então esse espaço é praticamente dele. Então eu vou começar a colocar os outros livros que eu tenho, que também são bonitos, mas não são da Dark Side, aqui do lado mesmo, meio que pra dar uma continuação aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E beijinhos E até o próximo vídeo